E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Design, aqui quem fala é Liute e Christian. Você conhece a interface desses dois aplicativos aqui? Calma, calma, eu vou já falar sobre a nova playlist que eu vou lançar aqui no canal, mas antes é claro, eu preciso fazer aquele merchanzinho básico. Você já conhece o meu curso de Illustrator, totalmente online com certificado? Se não, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para a suíte criativa, a minha plataforma de cursos online, acessa lá o curso, está baratérrimo e já está vindo curso novo por aí, acompanha porque vai ter muito desconto legal para quem já é aluno do curso de Illustrator. Então, acessa o link na descrição, conhece o meu curso, participa, compartilha também com seus amigos, é claro, que precisam aprender Illustrator e assim você ajuda o meu trabalho. Além disso, você pode ajudar diretamente o meu trabalho, acessando o apoia.se barra Clube do Design e dando a sua contribuição, você pode contribuir com o quanto você quiser e você ainda garante acesso ao meu incrível e-book, Diário de um Freelancer, que está sendo divulgado gratuitamente lá no Apoia-se, lá no Clube do Design também e a cada semana eu publico um capítulo novo. Se você perdeu o último vídeo aqui do Clube do Design, eu falei que ia fazer uma mudança na linha editorial, publicar vídeos mais curtinhos, mais dinâmicos e com dicas mais pontuais e mais assertivas. Se você perdeu o link, está aí no card e na descrição também. E a partir de agora, a gente vai começar uma nova playlist. Lembra que eu abandonei as playlists de curso prático, os vídeos vão continuar no canal, não se preocupe com isso, não vou apagar vídeo nenhum. Todas as playlists antigas vão continuar, só que a gente vai começar novas playlists do zero. E essa aqui que eu vou estrear hoje, é a playlist migrando do CorelDRAW para o Illustrator. Eu já divulguei na verdade, há muito tempo atrás, há uns dois anos atrás, o meu DVD migrando do CorelDRAW para o Illustrator. Ele não está disponível para venda agora, na verdade ele está disponível para quem faz o curso de Illustrator, lá da suíte criativa, eu estou dando ele de brinde. Então, se você quiser comprar o curso de Illustrator, você já leva de graça mais seis horas de treinamento aprendendo a migrar do CorelDRAW para o Illustrator. E a gente vai começar uma playlist com essa temática aqui no canal. E como é que funciona essa questão de migrar do CorelDRAW para o Illustrator? Bom, se você é usuário de CorelDRAW, você provavelmente, claro, aprendeu por conta própria, ou fez um curso técnico, ou fez um curso profissionalizante, e aprendeu a utilizar o CorelDRAW, que é uma das ferramentas de desenho vetorial mais usadas no Brasil. E é claro, muita gente que usa CorelDRAW, morre de vontade de aprender a usar o Illustrator. E não aprende, simplesmente porque, claro, já está mais habituado a usar o CorelDRAW. O CorelDRAW tem uma curva de aprendizado bem mais fácil para muita gente, tá? A praticidade dele é um pouquinho diferente. A curva de aprendizado é menor em relação ao Illustrator. E, é claro, muita gente simplesmente tem preguiça de começar a aprender um novo software. E é isso que a gente vai combater aqui nessa playlist. O objetivo é mostrar como o CorelDRAW funciona e fazer o comparativo direto com as ferramentas do Illustrator. Então, essa playlist vai ficar disponível no canal a partir de agora. O link pra playlist vai ser divulgado em todas as descrições dos vídeos dela, tá? E claro, você acha também a playlist aqui na home do canal. E, a gente vai começar a publicar, toda semana ou sempre que possível, algumas dicas sobre o CorelDRAW em comparação com o Illustrator. Como esse aqui é o primeiro vídeo, tem muita gente que reclama que eu falo pra caramba no começo dos vídeos, mas não esquenta, esse é um vídeo de apresentação. Eu preciso falar para que vocês possam entender como é que vai acontecer a dinâmica dessa série de vídeos que a gente vai começar a postar agora. Bom, primeiro, é importante mencionar que eu já falei sobre a rivalidade CorelDRAW versus Illustrator em duas oportunidades. A primeira foi um post sobre o assunto lá no Clube do Design, que já é bem antigão. O link vai ficar na descrição. E eu também já fiz um vídeo, o CorelDRAW ou o Illustrator, qual é o melhor, né? O link também vai ficar no card e na descrição do vídeo, desse vídeo aqui. Então, se você tem essa rivalidade, se você insiste em comparar a Illustrator com o CorelDRAW, ah, esse é melhor do que esse, ou esse é pior do que esse. Bom, eu sinto muito, eu não tenho esse objetivo aqui. O meu objetivo não é comparar qual que é melhor, qual que é o pior. Se você assistir o vídeo e também ler o artigo que eu vou deixar linkado aqui embaixo, você vai entender a minha opinião. Na verdade, são ferramentas de trabalho e que se adequam, né? Melhor para um, melhor para outros, de acordo com o seu fluxo de trabalho. Como eu sou arte finalista, recebia, na verdade, não trabalho mais na gráfica, né? Recebia arquivos de diferentes profissionais, eu aprendi a utilizar os dois e utilizo os dois sem problema nenhum. Em muitas ocasiões, o CorelDRAW é muito útil, principalmente para impressão digital, impressão mesclada, para projetos que eu utilizo com alguns fornecedores de comunicação visual. A mesma coisa, o Illustrator, ele também é, eu utilizo ele diariamente, tanto o CorelDRAW quanto o Illustrator. Pode parecer bobagem, mas eu uso sim os dois, com muita frequência. principalmente, porque eu trabalho atualmente com muitos fornecedores diferentes e cada um deles tem um fluxo de trabalho. Bom, eu prefiro não embaraçar muito esse meio de campo e trabalho com os dois softwares sem problema nenhum. O Illustrator, também, diariamente, eu uso ele para desenvolver projetos, principalmente quando eu preciso derivar muitas propostas no InDesign, no Photoshop. Então, por causa dessa facilidade dele, eu tenho, na verdade, essa integração melhor, eu consigo desenvolver um trabalho diferente do Illustrator, diferente do que eu desenvolveria no CorelDRAW e ver vice-versa, cada um eu uso para uma finalidade e você vai entendendo aí, no decorrer dessa série. Bom, eu sei que eu estou falando para caramba, ainda vou continuar falando mais um pouquinho, porque eu preciso explicar o seguinte. A gente vai usar para essa série aqui, os dois aplicativos. O CorelDRAW na versão X7, ok? Se você tem a X6, você vai encontrar muita coisa semelhante também, não tem problema, mas eu vou usar a X7. Se você já está se perguntando por que eu não vou usar a X8, é porque é uma versão que, infelizmente, é muito instável. Eu dificilmente compro softwares da Corel logo no lançamento, geralmente eu espero um ou dois anos, ou então eu espero o programa de Anistia, que vende esse software muito mais barato. Até o momento, não vale a pena trocar do X7 para o X8, não vi motivo algum para trocar, não sei, uma tela preta. Infelizmente, para o que eu uso, o CorelDRAW X7 atende muito bem, e é claro, ele está sendo vendido no programa de Anistia, a R$199, então está muito em conta, se você quiser comprar o CorelDRAW X7, link na descrição também. E a gente vai utilizar, além do CorelDRAW X7, a gente vai usar o Illustrator Creative Cloud 2017. Nesse caso, a versão mais recente, porque eu não tenho nenhuma versão mais antiga. Eu assino a Creative Cloud, é claro, eu vou ter sempre a versão mais recente disponível. Mas, não se preocupe, o comparativo entre Illustrator e CorelDRAW, vai ficar no campo das ferramentas mais usadas. É claro que cada um do software tem uma particularidade, tem as suas ferramentas, tem os seus recursos exclusivos, particulares e assim por diante. A gente vai dar uma pincelada sobre esses recursos, mas o nosso objetivo aqui, é te preparar para que você possa migrar do CorelDRAW para Illustrator com facilidade. E é exatamente isso o objetivo dessa playlist. Se você já sabe CorelDRAW, você vai entender um pouquinho mais dos recursos do CorelDRAW. A gente vai, claro, eu vou sempre mencionar aqui os recursos, as funções presentes no CorelDRAW e fazer uma comparação com o Illustrator dessa maneira. Se você não sabe CorelDRAW, você também vai conseguir assistir a playlist, vai conseguir aprender com ela, mesmo se você não sabe usar CorelDRAW. E se você não sabe usar o Illustrator e está vindo do CorelDRAW, a gente vai fazer o comparativo com os recursos do Illustrator. E assim, você vai aprender, como é que você faz determinada ação no CorelDRAW e como você pode repetir a mesma ação no Illustrator. Em cada vídeo, eu vou trazer uma comparação direta entre ferramentas, entre recursos. A gente pode desenvolver um projeto ou outro, para ver como eles funcionam, como eles se comportam. Mas, a gente vai sempre publicar vídeos mais curtinhos. Esse aqui vai ficar um pouquinho mais longo, até mesmo porque eu preciso explicar tudo isso agora, para que não hajam dúvidas depois. Então, eu sei que você já está com raiva de mim, já está pensando, caramba, esse cara não para de falar, começa logo o tutorial. Calma! Lembrando bem, que os meus vídeos não são bem tutoriais. O objetivo aqui é sempre te ensinar com o máximo de informações possíveis. Bom, então vamos lá! Para fechar, se você tiver sugestões sobre recursos que você faz no CorelDRAW e que você gostaria de aprender a fazer no Illustrator, utilize os comentários em qualquer vídeo dessa playlist e vai fazendo as suas sugestões. Assim, a gente vai construindo o conteúdo de acordo com as suas necessidades, com as dúvidas aqui dos nossos leitores e dos nossos espectadores. A gente vai construir um conteúdo muito legal. Se você ainda não faz parte do Clube do Design, clica em inscrever-se aí embaixo. Em cada vídeo, por favor, dá o seu joinha, clica aí no gostei, curte e compartilhe o vídeo nos seus perfis sociais, porque realmente você ajuda muito o meu trabalho e ajuda a continuar desenvolvendo esse tipo de conteúdo. Bom, chega de papo, chega de fala-fala, vamos agora para a parte prática do nosso primeiro vídeo, migrando do CorelDRAW para o Illustrator. A gente vai, eu vou fechar aqui, deixa eu voltar aqui para a tela inicial de cada um dos aplicativos, e a gente vai começar entendendo como cada um dos softwares trabalha, e já vamos entender as principais semelhanças e diferenças da primeira telinha do Illustrator e da primeira telinha do CorelDRAW. Primeiro, voltando novamente ao que eu já toquei aqui no comecinho desse vídeo, sobre a discussão se o CorelDRAW é melhor do que o Illustrator. O CorelDRAW não é melhor do que o Illustrator, e o Illustrator não é melhor do que o CorelDRAW. Dependendo do tipo de atividade que você desenvolve, um ou outro pode ser melhor para você, principalmente se você trabalha com pré-impressão, com impressão e com arte final. Se você é um designer gráfico especializado, por exemplo, se você é um ilustrador, se você trabalha com um designer de produto, se você trabalha com um designer para comunicação visual, aí nesses casos, a questão da preferência já pesa a mais. Então, a questão da preferência aqui é claro, é pessoal, é de cada um, então não entra no âmbito da discussão. Ambos os aplicativos são aplicativos de edição vetorial, então tanto o CorelDRAW quanto o Illustrator serve para fazer desenhos vetoriais, ou seja, desenhos que não são dependentes de resolução. Eles utilizam curvas de Bezer, ou vetores, ou linhas ponto a ponto, que claro, são projetadas matematicamente. Isso quer dizer que você pode ampliar um desenho feito no CorelDRAW ou no Illustrator infinitamente, sem que esses desenhos percam qualidade. Eu vou abrir aqui um exemplo no Illustrator que está mais fácil, e olha só, eu tenho aqui um exercício de um aluno, olha, por coincidência, do curso lá da suíte criativa. Eu vou dar um zoom aqui no Panda, e você observa que à medida que eu vou aproximando, eu não perco qualidade, eu tenho o tracejado muito nítido, justamente porque é um desenho vetorial. Se isso aqui fosse uma imagem bitmap, ou uma imagem raster, imagens jpegs, imagens png, imagens bitmap, a gente não veria isso tão nítido assim. Esse tipo de imagem, imagens bitmap, são totalmente dependentes de resolução, já que são compostas por pixels, por pontinhos coloridos. Se eu clicar aqui no menu View e habilitar a opção Pixel Preview, você vai conseguir ver, olha só, exatamente esses pontinhos aqui, que seria exatamente o equivalente à resolução de imagens em bitmap. Então, você observa quanto mais longe eu deixo aqui o meu zoom, eu consigo enxergar menos essas falhas, esses pixels, mas quanto mais eu ampliar essa imagem, com menos qualidade ela vai ficando, então eu vou conseguir enxergar esses quadradinhos, que são os pixels. Então, ambos os aplicativos, são editores vetoriais, tanto o Illustrator, quanto o CorelDRAW. No campo das atividades, geralmente, falando assim, do meu campo de atuação, da minha experiência de vida, como o profissional já há 10 anos com arte final, com pré-impressão e também com comunicação visual, o CorelDRAW geralmente domina no campo de comunicação visual e de gráficas de pequeno e médio porte. Justamente por causa das ferramentas de impressão, de imposição e de ladrilho do CorelDRAW, ele facilita muito caso a gráfica não possua um fluxo de trabalho padronizado, baseado em PDF, por exemplo. Então, o CorelDRAW, principalmente no Brasil, ele é muito utilizado para esse tipo de estabelecimento. O Illustrator já vai ser mais utilizado por designers, por ilustradores e também, muito comumente, em agências de publicidade, que geralmente desenvolvem projetos colaborativos, compartilhando através dos aplicativos da Switch, como o Photoshop, como o InDesign, Premiere, After Effects e assim por diante. Então, geralmente, em agências de publicidade, onde tem um trabalho muito mais colaborativo e com um fluxo de trabalho diferente das gráficas, que fazem, na verdade, o processo final de impressão. Então, o Illustrator, ele já vai dominar. E é claro, se você quiser ser um profissional completo e sem frescurinha de ah, eu prefiro o Illustrator, aprender os dois não vai arrancar pedaço nenhum. E eu até recomendo, porque você vai conseguir entender melhor como cada uma das ferramentas funciona, e não vai passar vexame, caso um dia, se por acaso, não estou dizendo o que vai acontecer, você precisa usar só um ou somente outro. Bom, e a gente vai avaliar a primeira janelinha dos dois aplicativos, para esse vídeo não ficar tão longo assim, o objetivo é até que eles fiquem mais curtinhos, que é justamente a janela de novo documento. Primeiro, falando sobre quando você abre ambos os aplicativos. O Adobe Illustrator Creative Cloud 2017, acho que a partir de 2016.5, na verdade, passou a exibir a tela Start, que é essa tela que você está vendo aqui, que exibe os documentos recentes, alguns controles aqui na parte da esquerda, na parte de cima, e o botão para criar um novo documento e abrir. Quem é usuário do CorelDRAW já está familiarizado àquela tela de boas-vindas, que aparecia como uma espécie de livrinho, nas versões anteriores do CorelDRAW. Na versão mais recente, a tela de boas-vindas abre em tela cheia, em uma pequena abinha aqui na parte de cima, e você tem basicamente as mesmas opções que tinha disponível na tela de boas-vindas anterior. Como por exemplo, a guia Começar, é onde você vai criar os seus documentos e também abrir os documentos que você já tem em salvo no seu computador. Pode alternar entre as diferentes áreas de trabalho, que o CorelDRAW X7 passou a oferecer suporte, as áreas de trabalho no X6 eram muito mais escondidas, e não tinham tanta efetividade assim. Aqui você tem o que há de novo, o preciso de ajuda, entre outras opções de ajuda e também de estudos do CorelDRAW, que você também encontra no Illustrator, aqui na tela Start. Se você navegar aqui pela CC Files, você vai ter acesso aos seus arquivos da Creative Cloud, e no Public Creations, você vai ter acesso aos aplicativos, na verdade, para dispositivos móveis. Eu não sei por que motivo não está aparecendo aqui embaixo, mas na tela Start também, o Illustrator mostra links para tutoriais, para artigos do site da Adobe, para o Blog, para você aprender também como utilizar o Illustrator. Então, aparecem aqui embaixo. Eu não sei por que não está aparecendo agora, eu devo ter mexido em alguma coisa, mas geralmente aparece aqui embaixo alguns links. Eu já mexi bastante nesse Illustrator também. Deve ser por isso que não está sendo exibido. Em ambos os softwares, quando você clica no botão para criar um novo documento, você vai ser apresentado, na verdade, a janelinha de novo documento. No CorelDRAW, ela funciona da seguinte maneira. Você pode, é claro, dar um nome para o seu documento antes de salvá-lo, antes mesmo de criá-lo. Você pode selecionar qual que é a pré-definição para a construção desse documento. Ou seja, no CorelDRAW, você pode escolher configurações já pré-determinadas. Ah, eu vou criar um projeto em configuração CMYK, eu vou criar um projeto para a internet, eu quero usar os padrões de pré-definição do CorelDRAW e assim por diante. Então, você pode escolher uma pré-definição. Geralmente, o CMYK padrão é para impressão, o web para a internet e assim por diante. Sempre que você seleciona um modo pré-definido, uma pré-definição, as configurações aqui embaixo vão mudar. Como por exemplo, o tamanho do papel e principalmente as unidades de medida. Se eu selecionar, por exemplo, para a web, a unidade de medida agora é pixel e o tamanho da minha página, agora também é exibida em pixels. Vamos usar aqui o print ou de impressão, nesse caso, para a gente ter as configurações normais. Abaixo, você tem tamanho de papel, orientação, número de páginas, modo de cores, resolução dos bitmaps ou resolução dos efeitos, como sombras e transparências. Aqui, o modo de visualização, que pode ser aprimorado, aramado, pixels e assim por diante. Mais ou menos, aquela mudança que eu fiz, para exibir os pixels lá do Illustrator. E aqui, você pode expandir, para ter acesso às configurações de gerenciamento de cores. Qual que é o perfil de cores RGB, qual que é o perfil de cores CMYK, qual que é o ganho de ponto para a escala de cinza e também, qual que é a finalidade de renderização. Dependendo aí, claro, se você usa gerenciamento de cores. Na janela de novo documento do CorelDRAW, ele vai exibindo dicas aqui embaixo, à medida que você vai deslocando o seu mouse, sobre cada uma das opções. Depois que você escolher, vamos só escolher aqui o CMYK padrão mesmo, as predefinições que você gostaria de aplicar, é só clicar no OK e o novo documento vai ser apresentado e você já está prontinho para começar o seu trabalho. A gente vai conhecer o espaço de trabalho no próximo vídeo, senão isso aqui vai ficar longo demais. No Illustrator, você tem uma opção semelhante. A partir da Creative Cloud 2015.5, com a inclusão da tela Start, a tela de novo documento também passou por algumas modificações. Agora, você tem uma tela mais retangular aqui na lateral, mais larga, onde você tem na parte de cima as predefinições. Por exemplo, você pode escolher predefinições para dispositivos móveis, para web, para impressão, filme, vídeo, arte e ilustração. Então, são basicamente as predefinições que você tem disponíveis no CorelDRAW. Só que com essas novas atualizações, o Illustrator deu uma turbinada nessa tela e você encontra diferentes tamanhos predefinidos. É quase a mesma coisa que você tinha aqui no CorelDRAW, quando você trabalhava com modelos. Quando você clicava aqui no arquivo, novo baseado em modelo, você poderia abrir modelos já pré-configurados, que você tenha armazenado tanto na sua biblioteca do CorelDRAW, no serviço de armazenamento online da CorelDRAW, aquele serviço de assinatura, ou se você, claro também os modelos que você salvou aqui no seu computador. Então, nesse caso no Illustrator, os modelos ou as predefinições para documentos, já vem na tela de criar um novo documento e você pode selecioná-los com mais facilidade. Então, é um up aí, uma atualização que veio para somar e que com certeza facilitou muito o trabalho nas versões mais recentes do Illustrator. Se você usa versões anteriores, como CS5 ou CS6, que é a mais comum, você não vai ter essa tela, você vai ter uma tela mais ou menos como essa que você está vendo aqui agora. É a opção que é exibida aqui em More Settings. Essa aqui é a tela de novo documento legada, ou seja, a tela antiga de novo documento do Illustrator. Mas, deixa eu voltar aqui para a tela anterior. Assim como no CorelDRAW, você tem aqui, depois que seleciona uma predefinição de impressão, por exemplo, e um papel no tamanho A4, quando você seleciona essas predefinições, o Illustrator vai exibir as configurações aqui do lado. Novamente, você pode colocar o nome para o seu documento, antes mesmo de criá-lo ou de salvá-lo. Pode mexer na largura e na altura da sua página. No caso do Illustrator, se chama Artboard. A gente vai entender a diferença no próximo vídeo. E aqui do ladinho, a gente tem, olha só, a orientação, o número de Artboards, que seria o equivalente ao número de páginas. Aqui embaixo, você tem as configurações de sangria. Você já configura diretamente na janela de novo documento do Illustrator. No CorelDRAW, você precisaria entrar na opção Layout. E aqui em Configurar Página, você vai ter a opção para configurar a sangria. Onde você pode selecionar o tamanho da sangria. E é claro, você precisa habilitar essa opção para mostrar a área de sangramento ou de sangria aqui no seu documento. É só clicar no aqui, olha só, ele vai exibir a sangria. No Illustrator, você já encontra essa opção, diretamente na janela, para criar um novo documento. Então, eu vou colocar aqui a mesma medida, só para ficar igual. Aqui embaixo, você pode selecionar o modelo de cores, se vai ser RGB ou CMY, que é o modelo de cores primária nesse caso. Mas, se você clicar aqui em More Settings, você vai ter acesso a uma janelinha, que vai permitir fazer outras configurações. Na verdade, são as mesmas configurações, apenas com a janela legada do Illustrator. Então, a janelinha anterior era exatamente essa aqui. Você observa que ela é muito mais parecida com a janela do CorelDRAW. E você tem a possibilidade de selecionar aqui os presets, exatamente como você selecionaria no CorelDRAW. Aqui, você vai mudar a quantidade de páginas ou Archboards, tamanho do papel, tamanho pré-definido ou personalizado. Além disso, as unidades para milímetros, a orientação, sangria e também o modelo de cores, os efeitos rasteis para sombras e transparências. E o modo de visualização, novamente, o Default, que seria o padrão. O Pixel, que vai exibir aquele pixelado, como se você estivesse visualizando um JPEG ou uma imagem de bitmap. E o Overprint, que vai exibir a impressão sobreposta. Bom, então, depois que você seleciona essas opções, eu vou clicar no Cancelar, você tem isso aqui também. É só clicar na opção Create, para que você crie o seu documento. E olha só, novamente o Illustrator, vai te mostrar aqui o seu espaço de trabalho, uma página prontinha para você trabalhar, e você começa a desenvolver projetos dos dois aplicativos, exatamente desse jeito aqui. Você observa que é muito semelhante a maneira com que você cria documentos em um e em outro, até mesmo a maneira com que a prancheta ou a página no CorelDRAW é exibida. Você tem aqui a linha de sangria, você tem aqui no Illustrator, a linha de sangria em vermelho, e a sua página no meio da tela, na área de documento. Bom, essas são as semelhanças e diferenças iniciais, entre CorelDRAW e entre o Illustrator. Apenas para a gente abrir essa playlist, e nos próximos vídeos, vou tentar dar um ênfase mais nos recursos, e trazer vídeos mais curtinhos na verdade. Isso aqui foi só uma apresentação, para você entender direitinho, como é que vai ser a dinâmica dessa playlist. E claro, espero que você goste dessa ideia, espero que você aprenda com esse conteúdo. Se você é usuário do CorelDRAW, você com certeza vai entender como funciona a matemática e a dinâmica do Illustrator, você vai ver que não tem nenhum segredo, não é nem um pouco difícil de você migrar de um para o outro, e o meu objetivo aqui é justamente te ajudar a fazer essa transição. Se você quiser ter acesso ao meu DVD, migrando do CorelDRAW para o Adobe Illustrator, ele está disponível para quem comprar o curso lá na suíte criativa, infelizmente eu desativei a loja no site, em breve eu vou trazer ela de volta, mas por enquanto, você tem acesso gratuito a todo o conteúdo DVD, se você adquirir o meu curso de Illustrator. Se você tiver qualquer sugestão ou dica, é só deixar aqui embaixo nos comentários, não precisa me xingar por causa do vídeo long, por causa do blá blá lá no começo do vídeo, e isso na verdade é importante para fazer justamente a introdução dos conceitos, do que a gente vai ver na playlist. Não se esquece de curtir e compartilhar, dá o seu joinha aí, compartilha no Facebook, no Twitter, no Whatsapp, leva lá para o Instagram também, e assim você ajuda a compartilhar o meu trabalho e me ajuda a continuar desenvolvendo esse projeto. Acesse o meu Apoia-se, e é claro, não se esqueça de visitar o clubedodesign.com. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, tchau tchau!